O Instituto Paulo Freire está lançando uma campanha Paulo Freire Sim. É uma campanha que, inclusive, busca a ajuda solidária com um aporte de quem possa, de quem queira contribuir para dar suporte e seguimento a ela. É uma campanha que vai se realizar na lembrança dos 100 anos de Paulo Freire, 2021, 2021, 1921, 2021. Sejam solidários, compartam conosco, ajudem. Eu apoio essa campanha.